Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rosilei Tessanha e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu tô muito feliz com a minha conquista aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês a CD-1000 que eu comprei. Eu tô muito feliz mesmo pela essa conquista que faz muito tempo que eu tô afim de comprar uma moto. Só que sempre que eu ia comprar, minha esposa falava pra mim não comprar, que é muito perigosa, e eu até entendo ela, mas é uma coisa que eu sonhava, almejava, né? E hoje eu consegui. Só que a minha esposa não sabe o que eu comprei. Por isso que eu coloquei essas bexigas na moto. Ela tá pra chegar do almoço e ela vai ter uma surpresa. Agora eu não sei a reação dela. Se ela vai ficar contente ou brava comigo. Mas eu comprei, tô muito feliz, sabe? Assim, eu tô com uma felicidade enorme. Olha só a moto, que linda que ela é, ó. É uma CD-1000 Barracuda. Ela tá com 6 mil quilômetros, pessoal. Comprei do amigo meu, Matheus. Ele entregou essa moto pra mim hoje. E assim, eu tô bem feliz mesmo. Um sonho realizado, né? E minha esposa tá pra chegar. E agora eu não sei a reação dela. Dá uma olhada aqui. Eu tô com o David aqui, ele tá filmando. Mostra, David, a moto, pessoal. Olha só que moto filé, pessoal. Olha o motor dela. Que linda que ela é, ó. Olha a frente dela aqui, pessoal. Olha só que moto linda. Ela é inteira, 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 ó. Olha só o tamanho do pneu. Olha o tamanho dessa roda. Linda, linda, linda. Olha o escapamento. O escapamento esportivo. Tem um ronco maravilhoso. A moto sem detalhe, com 6 mil quilômetros. Sonho de consumo. Bom, pessoal, é assim. Eu tô muito feliz. Só que, assim, eu tô preocupado com a minha esposa. Por quê? Porque ela é contra eu comprar essa moto. A minha filha é contra. Mas, você sabe, quando é sonho, não tem como a gente não realizar nosso sonho. Porque a vida da gente é tão passageira. E eu falei, não, vou comprar essa moto. Só que elas vão chegar agora do almoço. Não sei a reação delas. Mas, se eu quero que ela chegue aqui e fique feliz com a moto, igual eu tô. Eu acho que eu sou merecedor de ter uma moto dessa. Eu sei que a gente vai morrer, não vai levar nada. Né? Então, a gente tem que realizar sonhos. E meu sonho era ter uma CB1000. E hoje eu me sinto muito realizado, muito feliz. Igual eu conseguir uma moto dessa, você também pode conseguir uma moto dessa. Só lutar, batalhar e que você vai conseguir também. Tá fazendo aqui? Ah, mãe, já tá uma coisa aí, já. Você comprou o Rosilei? Ah, você fez todo mês, gente. É doer, né? Vocês vão saber isso. Quem é essa moto? É isso que eu acabei de comprar. Ah, não, não. É do Matheus. Não é do Matheus. Era do Matheus. Eu comprei. Ah, eu não acabei de comprar, não. Você comprou, Rosilei? Você nem falou nada pra mim. Não, mas era sonho. Toda vez que eu falo pra você, você fala, não, não, que é perigosa, é perigosa, é perigosa. É, é uma crise? A crise de pandemia que nós estamos, você vai comprar uma moto? Mas, já tô feliz. Mas eu nem aviso. Ah, não. Você deveria ter avisado, né, Rô? Meu Deus, eu não acredito que você comprou. Você já fechou o negócio tudo certinho? Já paguei, já. Ah, não, Rosilei. Você nem falou nada. Ah, meu Deus, você vai ficar brava comigo alguma hora. Ah, mas é uma crise de uma samba, mamã. Deve ser um pai, faz? É, nem me grava. Não, vem cá. Não, não é vem cá. Mas, não, você nem vai andar devagar nessa moto. Você não vai andar devagar nessa moto. Lógico que eu vou. Não, você não vai. Não, mas eu, ó, eu, eu, eu mereço. Eu acho que eu trabalho tanto, eu acho que eu mereço, filha. Merecer, merece, Lô. Eu não deixo faltar nada dentro de casa. É todo interesse. É tudo interesse. Sabe a bicicleta que eu comprei pra você? É o preço de uma moto 160. Ah, tá. O preço dela. Mas, você poderia ter falado, né, Lô? Vocês não estão felizes por mim? Não. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu não deixo o seu... Olha, amor. Ah, mas... Ó, Fia. É verdade? É verdade. Eu não tô trolando, ó. Eu vou ter essas bexigas aqui, ó. Pra dar uma emoção em vocês. Se alugou, né? Eu achei que vocês iam ficar felizes. Não, se alugou por mim. Se a gente não ia falar, não é? Não, devia ter falado pelo menos. Mas, eu tô feliz. Olha só que moto linda. Eu tô apaixonada, eu tô apaixonada. Ó. Fala, mala. Eu tô apaixonada com a moto. É brincadeira, né? Não, ela é bonita, mas, né, você tinha que ter avisado. Você tinha que ter falado. Se ele falasse, eu não ia concordar, porque eu nunca fui... Ah, ninguém ia concordar, mas, pelo menos, é falado, ué. Ah. Tá, mas, o que vocês acharam da moto? É bonita, é linda, avó. Não tem falado. Mãe, que essas caras, meu Deus do céu. Tá, mas, a Bíblia faz cor, quer ajudar a gente? Mas... Liga ela aí, deixa eu ver. Ixi, ela não faz barulho. A gente fica feliz por você, sim, Rô. Mas, seu, cara, mesmo, hein? Você vai lá, fecha negócio, compra. Me avisa. Só vem mostrando a outra. Ó, o que que eu penso, assim, a vida é tão passageira. É, vai ser mesmo quando treinei esse helicórdio. Eu tô apaixonado agora, pela moto. Mudou a paixão. É, pela moto. Mas, eu... Eu sabia que você ia ficar brava, mas... O importante é que eu tô feliz, né? Eu realizei meus sonhos. E quero andar muito com vocês, duas. Mas, vocês vão ver que não é tão... Se andar com consciência, andar com... Meu, não tem perigo. Então tá, você me garanti que você não vai... Sair acelerando que nem louco. Fazer o quê, meu? Então, me dá uma praça aqui. Eu mereço. Parabéns, parabéns. Eu mereço. Merece, merece. Parabéns. Vocês vão ficar mais bravos comigo? Não. Fazer o quê, mas já comprou? Hã? Fazer o quê, já comprou? Não queria, não queria, mas parabéns. Já que comprou... Bom, pessoal, é isso aí. Foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like. Se inscreva no nosso canal. Até uma próxima. Tchau. Aqui tem um radar. Aqui tem que ser 60 por hora. Agora eu vou dar uma esticadinha pra ver se vai ficar com ruído. Quero dar uma acelerada mais forte pra ver se vai ficar com ruído. Tô com o capacete fechado. Tomara que agora dá certo com esse novo microfone. Mas se não der, eu não sei o que eu vou fazer pra tirar o ruído. Mas se não der, eu não sei o que eu vou fazer pra tirar o ruído.